Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Últimas Notícias. E começamos o nosso jornal informando que o projeto de lei sobre a instituição da Semana Municipal de Combate ao Trabalho Infantil foi aprovado durante a 12ª sessão ordinária. A autoria é do vereador Fábio Alves Moreira, o roxinho. Confira no resumo. Na última sessão da Câmara, os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de lei do vereador Fábio Roxinho, que institui a Semana Municipal de Combate ao Trabalho Infantil. A legislação prevê, entre outros pontos, que o município desenvolva ações preventivas, educativas e assistenciais de prevenção à exploração da mão de obra de crianças e adolescentes, além da criação de uma rede especializada de combate a essa prática ilegal. Esse projeto é, como dizia o ex-vereador Doda, um singelo projeto de lei, espero que a municipalidade coloque em prática, até mesmo porque com a pandemia aí percebemos muitos jovens até para ajudar a família com a dificuldade que passou o vereador Guilherme, tendo que trabalhar. Mas o que nós precisamos realmente para esses jovens é a oportunidade de uma educação de qualidade, como acabamos de falar aqui, ter condições de, num futuro bem próximo, ocupar cargos de profissionais renomados nas instituições da nossa cidade. Então, por isso, esse projeto de lei que visa a fomentar o dia, a Semana Municipal de Combate ao Trabalho Infantil, para gerar mais emprego, gerar mais oportunidades e combater esse malefício aí, né, essa situação ruim, que muitas crianças teve que adquirir, teve que fazer justamente por causa da pandemia. Os parlamentares também aprovaram o pedido do vereador Rodrigo Alemão de criação de uma comissão especial, uma SEV, para discutir o retorno dos grupos artísticos de Cubatão, formado pela Banda Sinfônica, Companhia de Dança, Programa Banda e Escola de Cubatão, Coral Zanzalá, Banda Marcial, Corpo Coreográfico, Coral Raiz da Serra e Renacita. Mais uma vez, retomo esse plenário, apresentando um requerimento agora de comissão especial de vereadores, para que possamos dar continuidade nesse trabalho histórico lindo, e que é redundante de minha parte, falar da importância que tem para a cultura, para a nossa sociedade cubatense, e falo, e ouso dizer até de forma internacional, com base em todos os artistas, mestres que temos na nossa cidade, como, por exemplo, temos aqui o maestro Roberto Farias. E apresentei inúmeros trabalhos, desde que foi declarado inconstitucional a lei, em que criou os grupos estáveis aqui na cidade, os grupos artísticos, lá em 2018 fizemos uma comissão, apresentamos um projeto de lei, que virou lei para declarar como patrimônio cultural e material da cidade, mas, de fato, o que temos hoje é o interrompimento das atividades, onde, desde 2018, só se deu continuidade, em decorrência de emendas parlamentares impositivas aqui nessa casa, acredito também que emendas a nível estadual e federal, mas todas essas questões que envolvem a cultura da cidade, isso engloba não só os grupos artísticos, não se tem hoje como uma prioridade de governo. Então, é necessário instituir como uma política pública de prioridade de governo. Então, essa comissão, nesse momento, visa que realmente se tenha esse olhar e que dê uma resposta concreta para os grupos artísticos, para esses artistas, para esses cubatenses que elevam e enaltecem a nossa sociedade. Os vereadores ainda aprovaram a prorrogação das serviços que acompanham as obras públicas paralisadas na cidade, os novos limites da área portuária no município, as encheites do Vale Verde e o abono permanência dos servidores municipais. E a nova diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio da Baixada Santista, com subsédio em Cubatão, realizou hoje uma reunião com o vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho. Beijo na matéria do Washington Luiz. O Sindicato dos Empregados no Comércio da Baixada Santista tem um novo presidente, Washington Vicente da Fonseca. Como defensor da classe trabalhadora, o principal é sempre atender o trabalhador, estreitar o relacionamento com os trabalhadores, estar mais próximo a eles na base, a gente chama base de loja, base do trabalhador. E também temos que estreitar o relacionamento hoje com os patrões, porque é um ciclo, não funciona sindicato sem empregado. E empregado sem emprego não tem condições. Então, o estreitamento também com os empregadores é muito importante nessa nossa gestão. Como é que você está vendo o atual momento do comércio, principalmente na cidade? Bom, Cubatão, ela sempre foi a cidade da indústria. E o comércio de Cubatão, ele não é um comércio pujante, como é São Vicente, como é Guarujá, Praia Grande. Só que a cidade tem um potencial enorme para o desenvolvimento do comércio. E o Sindicato dos Empregados no Comércio quer estar junto, exatamente isso, com a classe patronal para desenvolver políticas de emprego e renda para esses trabalhadores. Existe a possibilidade também de outra parceria com outros segmentos? Hoje nós estamos criando uma parceria com a Câmara Municipal, através do nosso vereador Marcos Roberto Tinho, para estreitar um relacionamento junto à Câmara Municipal, e assim levar demandas de políticas de emprego e renda para o Legislativo Municipal. E nada mais justo e importante, a gente buscar essa parceria junto com o Sindicato, através do nosso presidente Washington. Estamos aqui hoje conversando, para nós entendermos a dificuldade da atual situação dos trabalhadores que trabalham no ramo do comércio, para que a gente consiga fazer com que a nossa cidade, o nosso comércio continue avançando. Claro que a nossa preocupação é direcionada aos trabalhadores do comércio, mas não podemos esquecer daqueles que vão contratá-los, que são os comerciantes. Se o comércio não estiver fomentado, dificilmente haverá contratações. Então, isso tem que ser um trabalho em conjunto. Costumo dizer que é necessário sentar na mesma mesa, para a gente poder discutirmos isso, Sindicato, junto com a SIC, que é o representante legal dos comerciantes, e agora buscando o Legislativo, onde a gente se coloca à disposição, para que possamos, sim, discutir essas ações importantes, para que a gente consiga minimizar a questão do desemprego no comércio. Dezoito horas mais vinte e cinco minutos, mais um feriadão pela frente, e parece que o tempo deve ficar firme aqui na região. As tardes terão sensação de calor, e as noites já não devem ser tão frias como no feriado da Páscoa. Vamos ver na previsão. Nesta quinta-feira em Cubatão, o dia será de sol entre nuvens, e não há condições para chuva. As temperaturas seguem amenas, variando entre 19 e 27 graus. Já na sexta-feira, os termômetros registram aumento brusco das temperaturas, que devem permanecer acima dos 30 graus até o domingo, dia 24. Também na sexta, a chuva retorna à região, mas sem volumes muito elevados. No geral, os ventos devem soprar fracos, podendo haver algumas rajadas de até 20 km por hora. Lembrando que devido ao feriado e o ponto facultativo, amanhã e sexta-feira não haverá vacinação nos postos de saúde. Porém, no sábado, a unidade da Vila Nova, que fica na rua São João, número 185, estará oferecendo vacinas contra a Covid-19, gripe, influenza e sarampo, das nove da manhã até às três da tarde. É necessário levar o cartão de vacinação. Não deixe de levar as crianças para atualizar a caderneta de vacinação e não deixe também de completar o esquema vacinal contra a Covid-19. E o Centro de Apoio, Desenvolvimento e Qualificação, o CADEC, retomou o atendimento presencial para grupos de familiares de dependentes. As reuniões acontecem todas as quartas-feiras, às duas e meia da tarde. As informações são do Edilson Nunes. O Centro de Apoio, Desenvolvimento e Qualificação, o CADEC, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo prestar atendimento e acolhimento a dependentes químicos e familiares de forma individual ou em grupos de autoajuda, de forma gratuita. Uma plataforma online foi a maneira encontrada para dar sequência aos trabalhos no período da pandemia. O atendimento presencial para grupos de familiares de dependentes já está sendo retomado, conforme a afirmação do Sr. Sivuca Correia, presidente da entidade. Estamos retomando hoje as nossas atividades. Graças ao bom Deus, diminuiu o número de pessoas que estão tendo contágio com o coronavírus. E hoje o CADEC reabre a sua atividade grupo-família. O grupo de autoajuda é importante para isso, fortalecer vínculo, resgatar a autoestima e resgatar a confiança dessa pessoa. Geralmente, a família é a última a saber que tem um dependente químico em casa e, ao tomar conhecimento, tem dificuldade em aceitar a situação. Por isso, é preciso fazer a abordagem de forma correta, evitando o pior. Extremamente difícil, porque isso mexe no seio da família. Só que a família é bem informada e, se ela chegar a tempo, você pode evitar que esse uso de substâncias, o uso do álcool, ele venha a se, de fato, transformar em uma doença crônica. E essa pessoa se conscientizar através do conhecimento da família, da conscientização e do seu próprio dependente ser abordado de uma maneira clara e objetiva para que ele tenha consciência e ele possa rever o seu comportamento. O CADEC disponibiliza dois números de WhatsApp que auxiliam no atendimento. 13-99672-4594 e 13-99701-1075. O endereço do CADEC é Travessa José Vicente, número 50, Sítio Cafézal, Cubatão. Muito bem, dessa forma nós encerramos as últimas notícias dessa quarta-feira. Uma boa noite e um ótimo feriado para você. Uma boa noite e um ótimo feriado para você. Uma boa noite e um ótimo feriado para você. Obrigado.